Voltei então com a base de prato já endurecida Olha a situação, eu não tenho como dobrar, porque está durinho É claro que é um duro flexível, porque você vê que é bem vazado Então ele é flexível, mas que está duro, está Olha só aqui a situação, está vendo? Durinho Em relação ao CD, vou bater aqui, vamos ver Agora aqui, está vendo que é duro? Até teve uma colega nossa, ela faz parte do grupo Crochê Melvício, a Patrícia Ela esteve aqui em casa outro dia e ela viu o sexto que eu fiz endurecido Ela falou, nossa Ivi, mas fica duro mesmo Ela viu os potinhos, aquele porta vazinhos, que também já tem alguns vídeos online e tal E ela falou, Ivi, fica duro Eu falei, sim, a intenção é que fique duro Se você quer realmente endurecer, você faz lá a sua termolina, você passa as suas camadas de termolina E vai ficar duro, é a intenção Bom, aqui está durinho, está joia? Vamos envernizar Bem, como eu já comentei com vocês, lá na base de copos Eu comentei que a gente ia usar um verniz para artesanato Naquela lá, na base de copos, a gente usou verniz geral Tudo bem? Aqui nós vamos usar verniz geral artesanal Vamos ver que bicho vai dar Não conheço, não testei, estou fazendo aqui com vocês E além de fazer com vocês, eu também abro aqui para vocês verem que realmente Gente, eu não conheço, nunca usei, vamos ver o que vai dar Bom, estamos abrindo Eita, esse daqui veio com o negócio preso lá dentro O outro eu tive que tirar Mas tudo bem Bom, vou cheirar, deixa eu ver se esse daqui tem cheiro Olha, credo, esse cheiro aqui é até meio estranho O cheiro desse camaradinha aqui não tem nada a ver com o cheiro de verniz Eu não sei dizer para vocês que cheiro é Realmente eu ainda não senti, peraí Eu diria que é um cheiro totalmente diferente E também que é um cheiro, como eu vou dizer, não tem cheiro de verniz Mas tem cheiro de verniz, eu não sei explicar Olha, realmente eu não sei explicar Você vai ter que procurar aí, ver como é que é Porque não tem como explicar Esse daqui tem cheiro de verniz Bem pouquinho Bem pouquinho mesmo, é muito leve Agora esse daqui não tem cheiro de verniz não Também é um cheirinho leve Eu diria até que é um cheirinho mais agradável Mas é que ele é estranho É diferente, se a gente não está acostumada Então é o seguinte, ó Eu vou passar duas camadas Uma na frente e outra na parte de trás Desta peça aqui com este verniz, tá bom? Então lá vamos nós com um pincel de cerda macia Vocês já sabem disso, né? Já estão super calejada de me ouvir falar sobre isso Então eu vou passando aqui, ó O meu verniz Esse daqui Verniz geral Artesanal Não sei que bicho que isso aqui vai dar Vamos descobrir juntas Se ficar bom Ótimo Se não Danou-se, perdi a peça Mas a gente descobriu juntas Olha, vou falar uma coisa pra vocês Logo de cara Eu estou notando aqui o seguinte Esse verniz é fosco Ele não é brilhante Deixa eu passar de novo e ver o que vai acontecer aqui Pera aí Eu estou passando Pera um pouquinho que eu estou passando Esse daqui Está sendo sugado mais Pela peça Ele não está Brilhando tanto Quanto o outro Pode ser uma característica dele, né? Vamos ver o que vai acontecer Estou eu aqui passando Eu vou passar em tudo No primeiro momento em que se passa Ele brilha Depois parece que o brilho vai sumindo Ele é diferentinho Realmente ele tem as suas diferenças Relativo, né? Ao outro Já está dando pra dar uma notada nisso Bom, mas de qualquer forma Está sendo passado Está sendo feita a vedação E a gente vai ter que esperar secar Pra ver o resultado final do trem, né? Eu sei que tem diferença de preço entre os dois O um é quase o dobro do preço do outro E os dois vêm 100ml Mas eu não lembro agora o preço direitinho deles Eu comprei junto com um monte de outras coisas Então eu não lembro Mas eu vejo e até falo pra vocês De repente eu até coloco no post que eu vou pôr no site Eu coloco lá pra vocês saberem, tá? Mas basicamente os dois são vernizes indicado para artesanato Então quer dizer, partindo do princípio do uso de uma peça pra cozinha Que não pode ter cheiro, né? Não dá Realmente não dá pra ter cheiro Aí sim, você estaria tendo O... como é o nome? O material correto para esta execução Tá joia? Então gente, é o seguinte Vou passar uma camada desse lado Uma camada do outro lado Vou deixar secar por 24 horas cada uma das camadas Porque eu passo em separado E aí, quando eu estiver com essa peça também já envernizada E totalmente seca Eu volto aqui Tá joia? Tô indo lá e já já a gente se vê Olha lá Essa base também já tá prontinha Ó, eu não tenho mesmo como colocar a peça toda aqui pra mostrar pra vocês Então ela fica realmente assim, né? Meio de lado e tal Aquela coisa toda Bom, o endurecimento nesse caso É um endurecimento flexível Veja só, ó Eu vou dobrar aqui, ó Tá vendo? Mas ele volta ao normal E é bom também porque você pode estar trazendo Colocando na posição que você quer Mas a situação aqui ficou um pouco diferente da base de copo Tô pegando aqui a base do copo Ó, tá vendo a base do copo aqui, né? Bom, a base do copo Eu vou chegar mais perto Eu não sei se vocês conseguem ver aí Mas ele está brilhante Levemente brilhante A tonalidade de brilho dele é inferior ao do verniz, no caso de material de construção Isso daí já é um fato Então esse verniz que foi usado aqui Deixa um brilho, mas muito mais levinho, tá? Agora, este verniz que nós usamos aqui Já deixou a peça opaca Um ou outro ponto apresenta um quezinho de brilho Mas totalmente inferior à base do copo Ou ainda ao verniz de casa de material de construção Ou seja, gente Esse verniz que foi usado aqui Não está aderindo brilho à peça Tá ok? Comparado com os outros dois Tem brilho, mas é muito inferior Tá? Bom, agora para você ver a diferença então Desse que está endurecido Para um que está molinho Olha aqui a situação Também não vou conseguir mostrar tudo Mas eu estou pondo aqui para vocês verem Até a cor muda, né? Porque realmente aqui se acentuou a cor Aqui fica realmente opaco e tal Olha lá, tá vendo? Então assim, você pode ou não endurecer Fica realmente ao teu critério Ao teu gosto, enfim Ao teu uso, tá bom? Mais uma vez Agradeço a você que acompanhou os nossos vídeos As nossas execuções E que resolveu aprontar mais essa comigo Beijinho e até a próxima Tchau 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 Tchau